Então, gente, faz tempo que eu não falo com vocês. Basicamente eu tô mal ainda, tipo, durante o dia eu tô melhor, mas na noite eu fico ruim de novo. E eu vou fazer um bocado de testes hoje. E é isto! Tô aqui, esperando sei lá quanto tempo. E eu tô morrendo de sete. Caralho, gente. E eu não faço ideia onde tá o médico. Não faço ideia onde tem enfermeira. Tá aqui nesse quarto. Isolada. Agoniada. Caralho. Aqui é um hospital, é muito pequeno. E nessa cidade, o hospital com Covid é outro. Então, eu tava aqui de manhã. Oito horas eu tava aqui. Esperei quase duas horas pra fazer os testes. E agora eu voltei. Eu vou falar com o médico. Então, eu vou explicar pra vocês o que houve. Hoje, basicamente, eu fui duas vezes pro hospital. A primeira vez foi pra fazer os testes. E a segunda vez foi pra falar com o médico. Aí, eu fui... Eu tava esperando tanto tempo no quarto. E o médico veio falar comigo. E basicamente falou que eu tava com chikungunya, com zika ou com dengue. É dizer que eu tava com chikungunya... Aí eu peguei de novo. Eu acho que é impossível. Então, eu tava com chikungunya no Brasil. Aí eu melhorei um pouquinho, né? Aí eu viajei. Bem antes de viajar. Tipo, justamente antes de viajar. Eu fui picada outra vez de mosquito. Que me deu zika ou dengue. Porque eu acho que não pode ter chikungunya duas vezes, não. Mas, tipo, o médico não sabia de nada. Ele falou, tipo, você não pode fazer nada. Você tem que só, tipo... Servirar. Aí... Se for dengue, é perigoso, né? Porque, tipo, se pegar dengue de novo, depois... Pode dar muito problema. E, como eu sou a raina dos mosquitos, eles me amam. Tipo, tava cheia de picada. E as outras pessoas na casa... Nada. 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 Minha sangue... Meu sangue é doce. Mas foi isso. E... Tô sentindo melhor durante o dia. Mas durante a noite, eu fico todo... Então, é isso. Tchau. 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 Tchau.